A cidade de Rolim de Moura se reuniu para marcar o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A iniciativa não apenas busca lembrar da importância da segurança de nossos jovens, mas também é um símbolo do quanto a comunidade combate para erradicar esses crimes hediondos. A campanha, que ocorre anualmente no dia 18 de maio, visa conscientizar a população sobre a gravidade do abuso e da exploração sexual infantil. A data foi escolhida em memória do trágico caso Araceli, ocorrido em 1973, quando uma menina de apenas oito anos foi sequestrada, violentada e assassinada em Vitória Espírito Santo. Seus agressores nunca foram punidos, mas a sua história inspirou uma nação a lutar por justiça e proteção para todas as crianças e adolescentes. Durante o pit stop, voluntários e membros distribuíram panfletos e falaram com motoristas e pedestres, compartilhando informações vitais sobre como identificar e denunciar casos de abuso e exploração. Sandra Miranda, secretária de Assistência Social, fala um pouco sobre a ação. Nós estaremos fazendo um seminário dia 23 na Estácio, nós estaremos fazendo o pit stop em Nova Estrela dia 28 às 8 horas da manhã e nós tivemos vários pontos, várias escolas fazendo esse trabalho de conscientização. Obrigada! 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 Obrigada!